Criei, mudei e transformei o mundo. Eu sou Paulina Morteiro, jornalista, apresentadora, repórter, voluntária e ativista social. O meu maior sonho é lutar por uma sociedade livre e cada vez mais distante da violência baseada no gênero. E para isso desejo me tornar numa verdadeira agente de transformação para dar voz à rapariga vítima da violência sexual. Estudos comprovam que falar ao público é o segundo maior medo do ser humano, perdendo apenas pelo medo da morte. Mas para mim, falar em público é minha maior paixão. Saber que as minhas palavras criam transformação, mudança no seio social ou para quem as ouve é minha maior transformação e minha maior alegria. A minha maior transformação de mudança é lutar por uma sociedade cada vez mais defensora dos direitos das raparigas vítimas da violência sexual. É lutar por uma sociedade onde a rapariga tenha coragem de denunciar os casos de violência sexual. É lutar também por uma sociedade onde os homens parem de olhar para a mulher como apenas um objeto para sua satisfação. Onde tenham pais e encarregados de educação cada vez mais preocupados pelas vidas de seus filhos e filhas. Com a vida de suas filhas pela correria do dia a dia, muitas vezes os pais não têm o controle para talvez ouvir o grito de socorro de uma menor que esteja dentro de casa a ser vítima da violência sexual. E por isso, acredito que o meu projeto de transformação vai fazer com que estas raparigas menores tenham a coragem, tenham a força de vontade e coragem de voltarem à vida. É por estes e outros motivos que eu vou lutar por esta causa para transformar o mundo. Mais núcleos, mais associações, mais sociedade civil a defender a rapariga vítima da violência sexual. Eu imagino Moçambique há mais de 20 anos. Imagino o meu país em 2040 numa sociedade onde defendam, cuidem e se interessem pelas raparigas vítimas da violência sexual. E se, aí, eu direi, criei, mudei e transformei o mundo.